Quer fazer a diferença no futuro da medicina? A Fazer é o lugar certo pra você. Somos nota máxima no MEC, refletindo a dedicação em oferecer uma formação de qualidade. Com um currículo inovador e interdisciplinar, você vai além da teoria, vivenciando a prática desde o primeiro dia de aula. Nossa Clínica Integrada de Saúde realiza mais de 6 mil atendimentos por ano, além de parcerias com grandes hospitais, como Santa Casa de Belo Horizonte e a Maternidade Sofia Feldman, garantindo que você se prepare para o mercado com vivências reais. Na Fazer, aprender é uma experiência ativa. Você estuda com tecnologias de última geração, tornando seu processo de aprendizagem ainda mais envolvente. Imagina ter acesso a uma das plataformas mais modernas como o Medrum, onde é possível explorar o corpo humano em 3D com uma precisão incrível. Isso é realidade na Fazer. E aí, pronto para iniciar sua trajetória na área da saúde? Inscreva-se até 19 de setembro. As provas acontecem no dia 13 de outubro. Faça parte de uma formação que transforma vidas. Medicina é na Fazer.